O que estamos enfrentando agora é uma situação sem precedência. A nossa geração nunca enfrentou algo assim. Mas eles precisaram encarar essa batalha. Tudo pelo bem-estar e pela saúde do ouro. Por isso, hoje, gostaríamos que essa homenagem chegasse até eles. Que tocasse os seus corações e as enchesse de força e reconhecimento. Que essas palavras pudessem traduzir o quanto somos gratos. Nesses tempos desafiadores, eles, os profissionais da saúde, estão há mais de um ano dedicando seus dias. Suas vidas para salvar as nossas vidas. Com a ajuda e consciência de todos, nós vamos superar. Isso vai passar. Vai passar. Obrigada. Obrigado. Esse Dia Mundial da Saúde Data Global de Conscientização sobre Saúde e Bem-Estar Nós aplaudimos. E agradecemos a todos os profissionais de saúde que vêm trabalhando bem com a saúde nessa pandemia. E agradecemos a todos os profissionais de saúde que vêm trabalhando bem com a 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 saúde que vêm trabalhando 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 com a saúde Tchau.